É como vota o Partido Verde, como vota o PSOL. Presidente, em primeiro lugar, eu queria dizer do meu respeito aos parlamentares que de boa fé procuraram uma solução para essa questão na busca de um acordo. Só que o PSOL tem uma posição diferente. E explico. Primeiro, essa votação se deu na Câmara dos Deputados e no Senado Federal? Não foi hoje. Essa votação já se deu faz muito tempo. O governo já teve tempo suficiente para construir um acordo em relação a essa matéria. Por que não mandou uma medida provisória antes? Por quê? Por que a medida provisória só vem como uma solução a partir do momento em que o veto está para ser votado e que o governo, nessa matéria, ia perder na Câmara dos Deputados? Porque eu não tenho dúvida que o conjunto das deputadas e dos deputados federais não iam aceitar que um setor como o de Confecções, que é intensivo no trabalho das mulheres brasileiras, de pequenos empreendimentos, inclusive, de várias regiões do Brasil que dependem e dependem muito de que a economia e de que o fortalecimento desse setor seja uma realidade, eu tenho certeza que para esses pequenos empreendimentos o plenário derrubaria o veto da Presidência da República. E uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, porque outros setores, que são setores maiores do ponto de vista econômico, são setores que têm grandes... Presidente Renan, enquanto o PV não encaminha,